Olá, bem? Hoje é sábado. A dificuldade de trabalhar e filmar para mostrar o trabalho é muito grande. As pessoas que contam com a ajuda de outra pessoa levam uma vantagem. Eu vejo aí muitos dos colegas, às vezes, fazendo o trabalho e segurando o telefone com a outra mão para poder filmar. Isso tudo para te mostrar. E, ao mesmo tempo, também, a grande verdade é para ser testemunha do nosso trabalho. Não é didático. Então, não adianta também você, às vezes, vir dar pitaco aqui também não, tá bom? Se for para dar um pitaco construtivo, tá bom. Mas, não fala umas bobagem, tem hora. Tem hora que dá um pitaco que... Entendeu? Ah, não dá lugar... Entendeu? Tem hora que não dá um pitaco não, que é bem melhor. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou tentar. Já mostrei essa lixadeira aqui. A lixadeira que eu mesmo construí. Ela é a pedal. Tem um acelerador. É feito com... Motor de máquina de costura, né? Tem o pedal igual a uma máquina de costura. Vamos ligar aqui, ó. Sentiu aí? O pedal está aqui embaixo. Ó, minhas mãos estão livres para... O pedal. Já deve ter um pedal. Nós estamos trabalhando aqui já... Preparando umas facas para... Botar cabo. Uma... Duas... Uma menorzinha. Três... Agora vou limpar essa daqui. Saíram da pêmpera. Vamos tentar mostrar um pouquinho aqui. Porque é complicado pra caramba. A posição não ajuda. E aí... Luego... Daí... Uma... Vamos lá. 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 Vamos lá.